Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Masi. Pessoal, estamos de volta com o Fist aqui e vamos lá para a nossa segunda área 100%, tá? Dessa vez é Power Station. Vou mostrar pra vocês aí certinho a localização de todos os itens. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal. Se vocês ainda não se inscritos, se inscrevam. Bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL